Você tá chorando por quê? De alegria, de alegria, eu vi seu vídeo na internet, eu bati a cabeça na parede e falava Senhor, eu não aguento mais, libera-te, senhor Ô Peppa, aí é espírito de depressão, loucura, entendeu? Tá bom? Vem, dá um copo com água pra ele Olha aqui pra mim, senhor, senhor aqui, olha aqui pra mim Que isso, isso, deixa eu te dar um copo com água, tá? Vem, vem Te abençoar, tá? Pastora, ele não era assim, tá? Do jeito que ele tá, não era assim Isso aqui é um demônio que foi entrando na vida dele, entrando na vida dele, entrando na vida dele Foi destruindo a vida dele Destruindo a vida, destruindo a família Mas Deus tá dizendo pra mim Que se você crer, haverá um tempo de restauração Sobre a tua vida Eu vejo uma macumba que foi feita pra você dentro da polícia Oi? Eu sou policial do DEI, que eu fui exonerado Com 30 anos de polícia Eu vim aqui hoje, eu falei pra Deus, é a última vez Porque depois eu vou tirar a minha vida Por que que essa porta Por que que essa porta tem que ficar aberta? Se é o que dele? Esposa Tem 30 dias Tem 30 dias que ele tá no escuro Isolamento O diabo ele pega O diabo quando quer matar alguém Ele isola a pessoa Do bando Tira do bando da igreja Tira de perto da esposa Tira de perto dos amigos Tá entendendo ou não? Coloca no quarto Escuro Quem crê Ele falou que era o último dia Tirar a vida dele Quem crê Que esse homem vai viver os melhores anos Eu creio em Jesus Cristo Eu creio Eu creio Eu creio Esse culto não é normal Calma, tá? Tá orando bastante por ele? Tá? Tá? Não crê que Deus vai fazer? Ele foi mudando, mudando, mudando O diabo foi trabalhando, trabalhando, trabalhando Até que ele ficou assim A obra de macumba Tá entendendo ou não? Perdeu Mas vai recuperar tudo de novo Fala pra ele assim Você não perdeu tudo Você não perdeu tudo Olha pra mim Olha pra mim Tô aqui Eu tô aqui Aleluia! Profeta Ele foi liberto Desse espírito de morte Você tá chorando por quê? De alegria De alegria Eu vi seu vídeo na internet Eu batia a cabeça na parede E falava Senhor Eu não aguento mais Liberta este homem A gente era de um ministério E viraram as costas pra gente Mandou ele pro psicólogo Pro psiquiatra E aí eu falei com uma amiga O dia que eu puder ir lá Eu sei que ele vai ser curado Ela falou Eu te levo Eu te levo Aí ela trouxe a gente no dia 6 de agosto E ele falou que ia se matar E o que que deu 6? Eu tô com ele há 18 anos, pastor Ele nunca quis casar A gente vai casar dia 16 de setembro Aleluia! Depois de 18 anos Queremos o teu nome Engrandecer Há uma glória aqui O Feta Oi, pastora Vão casar? Tá queimando a chama do chamado novamente No coração dele Tá trazendo almas pra Deus E tá de mudança pra salto Ele quer servir essa casa Pastor Eu já pisei em muitas igrejas Eu já dei muito na maçonaria E na macumba Eu era de candombléu Eu era maçom Meu pai satanista Quando eu pisei aqui Eu vi o Espírito Santo Eu pedi pra ela Me interna Porque eu vou me matar Aquele dia eu falei É a última vez Eu vou me matar Esse lugar é lugar É o lugar da última vez de alguém Eu vou profetizar de olho aberto Que a glória desta última casa Será maior Será maior E a cada vez de alguém Porta obra Taca, tucu, tucu, taca Eu vou ser teu lindo amor Pois santo, reino de Deus eterno Sobre toda a terra Aleluia Aleluia Taca, 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 taca A CIDADE NO BRASIL